E aí pessoal, aqui é o Fernando da Mecânica Tomoto, eu estou com uma Toro aqui para apagar a luz de revisão. Vou funcioná-la, olha lá, revisão expirada, estamos aqui com o KTS 590, vamos lá, intervalo de manutenção, zeramento de intervalo de manutenção, deixa eu retornar a página aqui só para entrei na Toro, vamos lá, novamente. Tem reparo, gerenciamento do motor, só que não é o caso, aqui, funções de assistência técnica, zeramento de intervalo, indicação de intervalos de manutenção, vamos lá iniciar. Vai continuar. Start. Não foi possível zerar, vamos fazer com o carro desligado, somente chave ligada. Vamos retorná-la aqui. Adaptações e ajustes. Continuar. Zeramento de intervalo de manutenção. Continuar. Continuar. Start. O indicador de intervalo foi zerado. Continuar com prosseguir. Prosseguir. Ok, vamos retornar agora a página. Vamos desligar o carro. Tirei a chave. Zerado. É isso aí, pessoal. Até mais. Obrigado.